Bom dia, boa tarde e boa noite meu amigo Eu agora vou dormir, mas você provavelmente acabou de acordar Ou talvez tá indo pra escola ou voltando ou também tá na praia de férias Não sei, eu só sei que vocês me pediram pra fazer produtos do Eu Te Salvo Fazer caneca do Eu Te Salvo, camiseta do Eu Te Salvo e etc Eu resolvi fazer, resolvi fazer a caneca do Eu Te Salvo oficial E talvez mais pra frente as camisetas também do canal Mas por enquanto eu vou começar pela caneca, ver como vocês acham E eu não vou tá por enquanto vendendo as canecas As canecas vão tá fazendo parte dos planos do Patreon Que é o que que é o Patreon, você vai me perguntar Eu já fiz um vídeo completo que vai tá aqui na descrição o vídeo explicando tudo sobre o Patreon O Patreon na verdade é pra vocês serem meus patrões Vocês ajudarem no meu trabalho Como você sabe eu tenho que tá comprando equipamento Eu tenho que tá investindo, que nem agora eu investi na câmera E no Note foi um mês que eu investi mais de 3, 4, quase 4 mil reais no canal Então são investimentos bem pesados pra quem quer fazer um conteúdo de qualidade pro YouTube Então aqui neste canal até eu uso um equipamento razoável Mas no meu outro canal que é o Eu Te Salvo Eu uso equipamentos que foram os melhores que eu consegui comprar Na minha disponibilidade financeira eu consegui comprar Eu comprei o melhor que eu podia Talvez eu deixei algum dia de ir no cinema Deixei de lanchar Alguma coisa melhor Pra poder comprar esses equipamentos Mas eu preferi assim porque eu prezo pela qualidade dos meus projetos Mesmo que eu tenha que talvez às vezes perder na minha vida pessoal Mas eu sou feliz e eu gosto de fazer assim Então os youtubers lançaram a proposta do Patreon Que é justamente pra vocês poderem ajudar os youtubers que vocês gostam e amam E o trabalho deles também Então você vai tá ajudando, não é um favor Quando a gente trabalha na internet, trabalha com internet A gente tá trabalhando E vocês recebem isso de graça porque tem os comerciais do YouTube Só que a gente acaba ganhando pouco com esses comerciais Porque às vezes não compensa Que nem, por exemplo, se eu vivesse... Se eu não tivesse o meu site Eu estaria muito na merda se eu tivesse dependência... Tipo assim, o que me vende o YouTube por mês É muito fraco Não daria pra viver disso Se eu não tivesse sites e trabalhasse com outras coisas além do YouTube Então a proposta é pra eu poder continuar só com o YouTube Poder fazer vários e vários vídeos semanalmente E como eu tô fazendo esse canal diariamente Tem que editar e etc A proposta é que vocês ajudem com o Patreon E eu lancei agora novos valores do Patreon Porque eu divulguei só uma vez o meu Patreon E consegui, na verdade, só um patrão É até... Eu tenho canais bem menores Que tem muito mais patrões Mas eu não tô triste, entendeu? É assim mesmo, é a proposta Eu tenho um Patreon Que é um patrão Que é uma menina É a... O nome dela é... Caroline Moraes Ela é de São Paulo Muito obrigado, Carine Se você estiver vendo E... Caroline, desculpa E... Eu lancei aqui a caneca do Eu Te Salvo A caneca do Eu Te Salvo Vem a partir dos planos Cada plano que você... Que você paga Aqui você consegue ver, ó Pagando um dólar ou mais por mês Você faz parte de um grupo secreto no Eu Te Salvo No Facebook Pagando dois você... Eu escrevo um post no meu Facebook agradecendo Pagando cinco você... Eu faço um vídeo em agradecimento A sua ajuda Então tem várias coisas E... A partir... Tem várias... Tem até de like Grupos no Skype Dependendo do valor que você doar Então eu baixei todos os preços Porque eu achei que os preços estavam altos antes Então eu baixei pra vocês poderem ajudar mesmo E... A partir de vinte e cinco Você ganha tudo que tava lá em cima Desde os vídeos de agradecimento Vídeos de humor Tudo que você pode pedir Os desafios Tudo, tudo Conversa no Skype, etc Você ganha totalmente de brinde Essa caneca do Eu Te Salvo Que já vai com frete grátis Você não paga nem o frete E ainda eu publico uma foto no Instagram Agradecendo a sua ajuda Então se você quiser ganhar Ajudar o Eu Te Salvo Ajudar meus projetos De verdade De coração E ganhar essa linda caneca do Eu Te Salvo Que vai ser mandada totalmente de graça Pro seu... Pra sua casa Pelo correio Você não paga nem o correio Ajude no Patreon É patreon.com Barra Eu Te Salvo O link tá na descrição do vídeo Beleza? Patreon.com Barra Eu Te Salvo Não custa ajudar, galera A partir de um dólar Você pode estar ajudando É só um dólar Não vai fazer falta pra você um dólar E vai me ajudar muito Sério Porque a união faz a força Eu sempre acreditei nisso A união faz a força Então você ajudar Então você ajudar um canal Que tem gente aí No Fala Eduardo E no Eu Te Salvo Que acompanha meu trabalho Há um ano Dois anos Não custa você um mês lá E pô Vou dar um dólar pro Eu Te Salvo Vou ajudar ele Vou ser o patrão dele Por um mês Vai lá ó Ó Dudu Pega aí um dólar Não custa, galera Então Me ajudem Ajudem o Eu Te Salvo Eu quero muito Continuar meu trabalho Quero continuar com a qualidade Que eu tenho hoje Quero melhorar essa qualidade Quero investir em iluminação Quero investir em quadros novos Que requerem investimentos maiores Eu não quero luxo pra mim Eu quero melhorar o meu equipamento Eu quero melhorar os meus quadros Os meus vídeos E poder realmente me dedicar 100% a isso Como vocês sabem Vocês devem ter percebido Eu faço tudo aqui no YouTube Tudo eu faço com amor Eu faço um carinho Com dedicação Tudo que eu posso Se eu tiver que faltar uma aula na faculdade Porque eu tenho que fazer um vídeo bem feito Pro Eu Te Salvo Eu faço Eu sempre faço isso Eu sempre O YouTube É o que eu amo E eu sempre prezo pela qualidade Então Não custa, galera Dá uma força aí Se você tiver com dificuldade De estar doando Você não sabe como Clicar lá pra pagar no Patreon Você me avisa Você entra em contato comigo Pelo Facebook Ou entra em contato comigo Aqui na descrição Ou talvez até pelo e-mail Tem o e-mail Patrons Arroba Eu Te Salvo Ponto com Se eu não me engano Tá lá no Patreon Tem o link Pro meu e-mail Pode mandar e-mail Não tem problema Eu vou estar auxiliando Vou estar ensinando Todo mundo É bem fácil Você só clica lá no plano Que você quer Bota lá os dados E pronto Acabou Dura Sério Cinco segundos Você já é meu patrão Você vai aparecer no final De todos os meus vídeos Você vai ter vídeo de agradecimento Tem várias coisas legais Que você pode estar participando Até de grupo secreto No Facebook Eu vou estar fazendo vídeos Tem um Um plano Um plano Que você vai poder fazer um desafio Para mim Você vai poder fazer um desafio Eu vou fazer um vídeo Só com o seu desafio E eu vou ter que obedecer Porque você vai ser meu patrão Eu não vou ter outra escolha Entendeu Então É muito mágico Para mim É muito mágico Para você É uma ajuda mesmo Para o canal Tá bom Eu Agradeço a sua oportunidade Você que viu esse vídeo Até aqui Eu agradeço de verdade Deixa aqui na descrição Se você viu até o fim Eu vi o vídeo até o fim Deixa aqui Comenta aqui embaixo Eu vi o vídeo até o fim Edu E também Se você for ser meu patrão Já comenta aqui embaixo Eu serei seu patrão Edu E muito obrigado Se você não tiver cartão de crédito Peça para sua mãe emprestada Fala Pô mãe Vamos ajudar esse canal É só um mês É só um dólar E ponto Vamos dar só um dólar Para o salvo E não precisa mais nada mãe Pronto Um dólar já vai me ajudar muito aqui Beleza E você vai fazer parte do projeto E da história Dos meus projetos Eu sou muito grato De verdade Mesmo que você não possa doar Já sou grato Pelo seu view Pelo seu apoio Pelo seu ajuda De view De compartilhamento Já sou grato Mas se você puder ajudar Ajude aí Tá bom? Patreon.com Barra eu te salvo E em breve Eu acho que vou estar fazendo Um vídeo tutorial também Ensinando a galera A fazer doação no Patreon Que me pediram isso Nesses tempos E eu não pude fazer Mas é bem simples Tenta fazer lá Que você vai conseguir também Eu garanto Tá bom? Muito obrigado Eu sou o Eduardo Castro Espero que você tenha gostado desse vídeo E até amanhã Tá bom? Até amanhã Aqui no Vale do A Tem vídeo todos os dias E lá no Eu Te Salvo Tem vídeo segunda, quartas e sábado A gente tá de férias por lá Mas essa segunda Teve o Nerd News E segunda que vem Vai ter o Nerd News De novo E aí volta Os outros quadros Da quarta e do sábado Também Tá bom? Seja meu patrão Patreon.com Barra Eu Te Salvo Tchau galera E o link do Patreon Tá na descrição Tá bom? Combinado? Seja meu patrão Seja meu chefinho Seja meu chefinho Eu prometo que eu vou trabalhar direitinho Eu prometo Prometo Tá combinado? Tchau galera Fui Ai que coisa Essa caneca Essa caneca Pode ser sua Por apenas 25 Planinho de 25 Planinho de 25 Meu Silvio Santos Tá uma bosta Mas você pode levar essa caneca Isso é verdade Olha que bonitinha Olha que bonitinha Ela pode ser sua E o frete é totalmente gratuito Tchau galera Tchau 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 Tchau